A natação em Cabo Verde está em alta, é assim que Henrique Alhinho, secretário-geral da Federação, define o estado da modalidade neste fim de 2023, depois de já ter sido realizado o Campeonato Nacional na nova piscina municipal em São Filipe no Fogo. Para o ano que vem, além das provas nacionais, o foco é a participação em competições fora do país, que culminará com os Jogos Olímpicos Paris 2024. A forma como decorreu o Campeonato Nacional na recém-inaugurada piscina municipal de São Filipe foi arrepiante. É assim que Henrique Alhinho descreve o que aconteceu na Ilha do Fogo, uma piscina com condições e que deixa a Federação feliz com a época desportiva. Não está em alta, realmente condições daquela piscina de São Filipe, é maravilhoso para a prática de natação, tudo condições que outras piscinas internacionalmente têm, placa de chegar eletrónico, mas queira também já assunha um bocadinho alto. O sucesso é tão grande que os pedidos não param de chover na piscina da Federação. Outros municípios já estão a pensar fazer o mesmo. Com mais infraestruturas do tipo do Conselho de São Filipe, é normal que o nível da natação vá crescer em todo o país. Alhinho aguarda a chamada dos municípios maiores. Eu recebi nesse momento um e-mail de Câmara Municipal de Brava, com um projeto na faixa de água para fazer um piscina misto. Câmara de Ribeira Grande de Santo Antão tem um projeto aprovado de um tanque já pré-existente, que tem 20 metros, pesa o aumento dele para 25 metros. Eu recebi também de diretor de desporto de Câmara Municipal de Boa Vista. O Nacional foi a cereja no topo do bolo, numa época desportiva bem molhada. Tudo foi maravilhoso. Bom, esse ano foi um ano extremamente maravilhoso. Não participa no Campeonato Mundial de Natação, em agosto, sênior, onde, para o primeiro mês, não tive a presença de um atleta nascido, criado e formado na Calverde, que é a Hilton Lima, de Boa Vista. Consigue também, através de algum esforço, principalmente de que as irmãs espinas, de ser parte, de ser parte, a participação de mais 12 atletas. Então, para o primeiro mês, não fazia um estafeta misto no Mundial de Natação, nunca não tinha feito ele. Não consigo participar num campeonato júnior de zona 12, com 8 atletas. Para o primeiro mês, não tive um estafeta masculino, um estafeta feminino. Depois, no Baipão Mundial Júnior, o único que não leva são esses 4 melhores atletas que participam naquele campeonato. Para 2024, as braçadas vão continuar em força no país e, sobretudo, a nível internacional. As provas estão marcadas e, de acordo com o plano da Federação, vai fazer o esforço financeiro para participar. Na fevereiro, não tem o Campeonato Mundial de Natação, na Doha, na Catar, na fevereiro, depois de que ela tem All African Games na Ghana. Depois, não tem o Campeonato Africano de Natação, na Angola, na Luanda, um país irmão, único que não se fazia todos os esforços para não levar 8 atletas. Para o primeiro mês, para um sênior, uma competição sênior. Não quero fazer estafetas masculino e feminino para o primeiro mês. É nosso grande esforço financeiro. Depois, não tem os Jogos Olímpicos, que já não tem 12 wild cards. A parte das provas nas piscinas, a agenda para as águas abertas não foi esquecida. No fogo, não foi possível realizar o Nacional de Águas Abertas, devido às condições do mar. Mas o secretário-geral garante que as águas abertas vão ter o seu momento alto. Não abraços com as provas nas piscinas, mas em ilhas, onde há melhores condições do mar para a realização de provas em segurança dos nadadores.